Como não passa de mágica, chegamos no décimo treino do desafio iFit 21. Primeiro exercício, polichinelo com braços alternados à frente. O segundo, simulação de corda naval. Fico em isometria na posição de agachamento e alterno os braços com intensidade. O primeiro exercício do primeiro bloco, corrida no solo, só que cruzando o joelho abaixo de mim. Quem não consegue pode fazer o adaptado apoiando o móvel e levando o joelho para o cotovelo e vice-versa. O segundo exercício, abdominal twist com carga. Eleva as pernas. Para quem quer fazer o adaptado, coloca os pés no chão e faz sem carga, mas com uma pequena inclinação da coluna. O próximo exercício é soco-chute. Só que eu faço soco lateral e chute frontal. Soco lateral, chute frontal. Cada um dentro da sua intensidade. Abdominal, pernas retas, cuidado com a lombar. Quem sente um pouco de dificuldade nesse exercício pode dobrar os joelhos e colocar os pés no chão. Fazer o movimento com mais segurança. Vamos para o primeiro exercício do segundo bloco, saltos laterais. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, pode fazer o salto no lugar, não tem problema. O segundo exercício do segundo bloco, abdominais, braços estendidos ao lado da cabeça. Terceiro exercício, polichinelo com palmas frontais. Olha lá, fazendo adução e abdução de pernas e braços. Último exercício, agachamento curto em isometria. E assim terminamos o décimo treino.